A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que entraste no mundo da representação? Eu entrei no mundo da representação Através de um casting para os moranhos Está na frente ou levas tudo também? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para os moranhos Em 2005 E desde então Tenho estado sempre a trabalhar no mundo da representação Em algumas outras áreas Mas mais no mundo da representação Mas foi nos moranhos Como é que foi essa tua participação nos moranhos? Um balanço que te faças dessa tua participação? Foi onde eu descobri que Que tinha realmente amor pela representação Até porque eu já na escola gostava muito da representação E do teatro Não disse nada porque tinhas ido lá para a prova da UNIL Depois achei que já estavas muito chateado Tiago eu quis contar-te mas não sei Eu devia ter ficado no bar Ficava contigo e depois trazia-te a casa E até quis produzir algumas coisas Mas foi um dos moranhos que eu senti que se calhar é isto que eu quero fazer para a vida E se calhar posso fazer carreira disto E os moranhos como toda a gente sabe É uma escola enorme É uma fábrica enorme de produção de atores Felizmente que nós temos essa fábrica hoje em dia em Portugal O que é que tu achas de produção nacional da TV? Eu em relação à produção da ficção nacional na TV Eu sou muito crítico pelo lado positivo Eu digo isto a toda a gente Mesmo a pessoas mais céticas Eu digo sempre é extraordinário Como é que em Portugal em tão pouco tempo Comparando com o Brasil ou Estados Unidos Como é que em tão pouco tempo se faz produzir tanta qualidade E se vai por buscar atores que se calhar já estavam no esquecimento Ou lançarem jovens atores Novas oportunidades de trabalho para muita gente E técnicos e tudo E fazer com que o país Milhões e milhões de pessoas assistam às novelas da TV E deixem de ver outros tipos de produções E acho que isso é fabuloso É bom para o nosso país É bom para nós sermos reconhecidos lá fora E pelo nosso produto interno Depois dos morangos Tiveste parado há algum tempo O que é que estiveste a fazer? Saíste de Portugal? Foste lá para fora? Não, eu depois de ter acabado os morangos Decidi entrar para o teatro E começar a fazer teatro Comecei a fazer o Beijo da Meira Aranha Um teatro mundial Que foi a minha rampa de lançamento Foi enorme para o teatro E entretanto tentado Tentado a fazer muito teatro Tentado a fazer muita formação Estive aqui em palco em Lisboa Com o Luís Brás e o Luís Brás E agora estou aqui na Casa dos Artistas Já há bastante tempo E aqui tenho tido a oportunidade de fazer Muitas coisas que eu nunca pensei fazer Desde somografia Assistência de encenação Há muitas coisas E muitas peças que já fiz aqui E que estou a fazer Qual é a diferença que encontras Entre os ecrãs e o palco? O que é que preferes? Eu digo o que eu digo sempre A televisão Traz uma coisa Que o teatro também traz Mas eu ponho as coisas Nesta forma Que é A televisão Traz muito stress E O teatro Traz muita adrenalina É É impossível Não conjugar as duas Eu não acho que seja Para mim não é óbvio Com as pessoas dizerem É óbvio que eu só quero fazer teatro Ou é óbvio que eu só quero fazer televisão São duas profissões Duas ocupações que se complementam E eu já há muito tempo Não fui a televisão E queria voltar Para sentir outra vez O stress De estar com Com 30 cenas na mão Um dia a se meter mais 30 Mas o teatro É mais É mais É mais um processo de criação interna Mais tempo É mais bonito É mais bonito num certo aspecto E a televisão é bonito Em outro aspecto Portugal voaste até Itália Como é que foi Essa nova experiência Ou como é que está a ser Essa nova experiência Na novela Deixa que te leve Essa Está a ser uma Uma experiência extraordinária Depois de ficar tanto tempo Sem fazer televisão Ter sido convidado Para fazer Uma personagem Que poderia ser Um jovem Normal Banal Não banal Não minimizando Mas ser um jovem normal Mas não É um aristocrata Um italiano Um malfeitivo Ele é O contraponto Dos personagens aristocratas Que estão Em Portugal Na novela E ele é o contraponto É aquele que quer manter sempre a postura do Luís do Prato Até porque eu não acho Piada nenhuma A luta A luta É querer desistir de tudo E querer se desleixar E ele não gosta de nada disso E depois vai ter lá assim Uns aferes Esquisitos Que ele próprio não vai ter noção Mas é muito Muito, 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 muito De gerar a personagem Até porque fala italiano Fluente E mesmo em Portugal Por opção E direta de atores Acho que é correto Que ele não fale Perfeitamente português Então isso é muito italiano Para mim Que estou Que é a minha segunda profissão Italizando Fui em Itália Que achaste alguma italiana Para te ensinar a falar italiano Ou onde é que aprendeste Esse italiano? Não, não, não Todas as mulheres O nosso professor de italiano Aqui em Portugal Que esteve a ensinar italiano A minha família Que extraordinário Como é que em tão pouco tempo Um jovem professor Consegue Consegue Pôr quatro Há cinco atores A falar italiano Acho que isso é extraordinário Um abraço Para o Fabrício Não caindo Na rotina Daquelas histórias Normais Esta Esta vai lhe ligar muito Pela história Enquadrada no cenário E isso acho Que é o mais importante Não é muito Esta conjugação Do local Com a história Vai ser Uma fusão de fã Convido toda a gente A ver a novela 2 Chega que te leve E espero que esta novela Faça com que o povo português Vá ao Minho E conheça o Minho Conheça as nossas origens E espero que gostem da novela Que é isso que nós queremos A prisão